Localizado na cidade de Lorena, estado de São Paulo, é uma instituição educacional privada, confeccional salesiana, com mais de 65 anos de história. Desde sua fundação, a instituição é agente de uma série de inovações pedagógicas que acompanha e influencia o cenário da educação no país. Um de seus principais objetivos é formar cidadãos com capacidade de discernimento, com critérios e condições para fazer a leitura do mundo em que vivem, a partir de valores e princípios éticos e que sejam aptos a intervir na sociedade. Baseado nesse pensamento, o Unifatea apoia programas sociais educativos, inserindo os estudantes da instituição a importantes projetos comunitários como o Dia S. Consolidado no respeito e no espírito de coletividade, a instituição tem como maior desafio oferecer educação de qualidade, com base nos princípios cristãos, na perspectiva do desenvolvimento sustentável e na dimensão humanizadora. Atualmente, oferece cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento, além de pós-graduação lato e estricto senso, pensados e articulados entre os processos de ensino e aprendizagem que desafiam constantemente o estudante diante de situações autênticas. Processo que inclui a clínica escola, onde os estudantes contam com o apoio de professores, a internacionalização do currículo, que permite avanços no projeto de cooperação acadêmica. O mestrado profissional em design, tecnologia e inovação forma profissionais vocacionados para atuarem nas áreas do design e correlatas. O Parque Tecnológico do Unifatea foi criado com o propósito de alinhar tecnologia, inovação, educação e ciência ao nível máximo de conhecimento para o protagonismo de projetos de transformação social. Acompanhando os novos tempos, o Unifatea acolhe estudantes de todo o Brasil. Por meio do EAD Unifatea, que oferece graduação e pós-graduação, o campus possui área externa, auditórios, teatro Teresa Dávila, onde a comunidade acadêmica e a cidade de Lorena recebem espetáculos de projeção nacional, laboratórios e estúdios devidamente equipados, além de uma rádio própria e também uma TV universitária. Para acompanhar o mundo que está em constante transformação, o Unifatea se alia às inovações, como o metaverso. Quando você começa a estudar no Unifatea, se junta uma conversa apaixonada entre estudantes, professores e grandes pensadores da nossa história. Centro Universitário Teresa Dávila. Viva infinitas possibilidades! Boa noite! Está no ar o TJ Unifatea. Ainda hoje você verá a forte devoção à Nossa Senhora da Santa Cabeça na cidade de Silveiras, interior de São Paulo. A importância do esporte na vida de crianças e adolescentes da cidade de Cruzeiro. Atenção pré-vestibular dos jovens estudantes para este segundo semestre do ano. A construção de uma clínica escola realizada pelo Centro Universitário Teresa Dávila e a visita de Nicolás Maduro no Brasil. Em instantes, no TJ Unifatea. A Prefeitura de Cruzeiro, localizada no interior de São Paulo, realiza há 25 anos um projeto social relacionado às práticas esportivas entre crianças e adolescentes. Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Já dizia Skank em suas canções. Refletindo a esperança e a realização de um sonho de diversas crianças e jovens de 5 a 17 anos que praticam a modalidade esportiva no projeto social desenvolvido na cidade de Cruzeiro. A influência das práticas esportivas é essencialmente importante no desenvolvimento da sociedade. E na vida dos cruzeirenses não é diferente. Em Cruzeiro existe o projeto nomeado do CETUR e com o auxílio da Prefeitura Municipal, o professor João Carlos busca oferecer uma educação de qualidade aos promissores cidadãos. A escolinha funciona há 25 anos, né? É ligada, pertence à Prefeitura de Cruzeiro, né? A escolinha de futebol CETUR, DEC. A gente trabalha com futsal e futebol de campo. Segunda, quarta e sexta. E no final de semana a gente trabalha com os campeonatos, né? Amistosos, campeonatos, tanto de campo como de salão. A criança vem aqui de 5 até 17 anos. A gente que é professor, a gente quer ver as crianças muito bem, né? E a gente ajuda os pais e para colher frutos na frente. O esporte, por sua vez, especificamente o futebol, tem a capacidade de promover e desenvolver tradições familiares, transmitidas de geração em geração, onde encontra na modalidade a oportunidade de mudarem o rumo de suas vidas. História parecida com a do Aluno Matheus, um dos veteranos do projeto. Então, né? O meu pai, que antigamente jogava bola, né? Aí na família sempre teve motivação aí. Meu pai foi profissional também, tudo para que futebol aí tem chance aí, né? Para tentar entrar na escolinha de futebol para conseguir aí, e ter um futuro na frente aí. A motivação acontece principalmente com o apoio dos pais junto aos seus filhos, que encontram na escolinha de futebol a chance de construir novos laços sociais, aprendendo sobre a educação que a vida os ensina. Então, o esporte na vida do meu filho, o que ajudou foi muito a disciplina, né? Aprendi a ter disciplina, saí um pouco do celular, porque hoje em dia as crianças estão ficando muito no celular. O projeto do Joãozinho é um projeto bom, né? Porque as crianças gostam, ensinam a jogar, né? A sociedade mostra a cada dia a importância de se ter hábitos saudáveis, mas principalmente desenvolver novos cidadãos de ética e caráter, onde felizmente a influência do esporte vem auxiliando jovens e adultos a conquistarem o novo mundo, transformando-o em um lugar próspero. O Vale do Paraíba é uma região conhecida pelo forte turismo religioso. Nossa equipe visitou um dos santuários dedicados à fé católica em Silveiras, interior de São Paulo. O lugar encantador é uma fonte de ufacino e a fé é restaurada junto ao altar da Santa Cabeça. Para fortalecer ainda mais esse potencial turístico, o santuário realiza missas ao final de semana. Localizado na cidade de Silveiras, o santuário de Santa Cabeça recebe aos finais de semana cerca de 1.200 fietes, 40 mil anualmente. Tudo começa quando dois pescadores, lá no rio Tietê, perto de Sorocaba, encontram a cabecinha da imagem, só a cabecinha, nada mais, da imagem de Nossa Senhora. E aí entregam ao senhor chamado José Corrêa. Dizem, olha, quem achou isso aqui? Esse senhor estava vindo do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Esse senhor pega essa cabecinha da imagem, vem aqui, quando ele chega aqui perto de onde hoje está o santuário, ele vai almoçar na casa de Dona Joana. Dona Joana fazia almoço, os tropeiros. E aí ele diz, Dona Joana, o senhor não quer ficar com a cabecinha da imagem? Porque está aqui no alfógeno, vai acabar de quebrar. Dona Joana diz, não, eu fico sim, eu não tenho imagem nenhuma. Eu fico. E é ali, naquele momento, que surge a devoção. E essa importância, que tem quase 200 anos de história, não é apenas regional. Com fiéis espalhados em todo o território brasileiro, devotos falam sobre a sua gratidão pela santa. Porque partiu sinceramente a minha sogra, porque a minha sogra tinha muita vontade de vir, porque ela já tinha ouvido falar da devoção, a Nossa Senhora da Santa Cabeça, e ela tinha um problema sério de labirintite. Ela era direto tendo crise de labirintite, direto tomando medicação. E quando ela ouviu falar que tinha a Nossa Senhora da Santa Cabeça, que tercedia por esses problemas, ela fez a oração, ela conseguiu a oração da Santa Cabeça, e ela já tem mais de ano que ela não tem crise de labirintite. Eu tenho muito, muito, muito mesmo a agradecer, muitas graças, e é um sentimento, assim, é um prazer muito grande estar aqui, todas as vezes que eu venho. Eu penso que o santuário tem uma importância muito grande, porque ele é popular, ele é simples, ele é humilde. Aqui não é um lugar de turismo, aqui é um lugar de devoção. Na segunda-feira, o rodízio de veículos na cidade de São Paulo foi suspenso devido a uma paralisação. Yasmin Alves está nas suas e traz mais informações. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Ana. Boa noite a você que acompanha o TJ Unifateia. O rodízio de veículos nesta segunda-feira foi suspenso devido à paralisação dos motoristas de nove empresas de ônibus na cidade de São Paulo. Os corredores e faixas exclusivas não estão liberados para a circulação de veículos. Veículos com placas finais 1 e 2 podem circular normalmente, ao contrário da regra que sempre foi imposta na cidade, que, de acordo com o final da placa do carro, não circulavam veículos 1 e 2 na segunda-feira, com o final da placa do carro 3 e 4 na terça, final da placa de carro 5 e 6 na quarta, 7 e 8 na quinta, e 9 e 0 na sexta-feira. A greve ocorreu por conta de protestos que os motoristas estão fazendo para pedir uma melhor faixa de salário que estejam de acordo com as condições de trabalho deles. Volto com você aí do estúdio, Ana. Obrigada, Yasmin. Nesta semana, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, veio ao Brasil para participar de reuniões com o presidente Lula e outros 10 líderes de países sul-americanos. Essa foi a primeira visita de Maduro ao Brasil desde 2015. Vale lembrar que, em 2020, Nicolás Maduro foi acusado pela Procuradoria-Geral dos Estados Unidos por tráfico de drogas. Deputados de oposição ao governo Lula criticaram a vinda do presidente da Venezuela. O deputado Zé Trovão, do PL, enviou um documento à Embaixada dos Estados Unidos pedindo para que os americanos prendessem Maduro. No entanto, não há nenhuma ordem internacional de prisão contra o presidente. Em pronunciamento, o presidente Lula afirma que é preciso reativar os compromissos com a integração sul-americana. E a tensão pré-vestibular entre os jovens do ensino médio é alta. Isso porque, no segundo semestre do ano, a cobrança é mais incisiva por parte dos pais e professores. Para milhares de estudantes, o último ano do ensino médio vem acompanhado de muita pressão e ansiedade com a proximidade dos vestibulares. Para quem deseja entrar na universidade e assim alcançar seus objetivos profissionais e pessoais, a preparação para o vestibular é essencial. E aqui na Escola Anglo, em Cruzeiro, muitos alunos do ensino médio estão se dedicando em busca dessa aprovação. Como é o caso de Lana, que está no terceiro ano do ensino médio e já estuda e se dedica muito para um curso que é bem concorrido. Ah, eu fui tendo que fazer medicina porque é uma das coisas que desde pequena sempre me é pra ir, tipo, cuidar das pessoas e tal. Com a meta de alcançar o sucesso, esses alunos já abriram mão de seu tempo livre e deram prioridade para o estudo, que atualmente tem sido seu foco, como é a realidade de Pedro e Lana. Sim, eu tiro uma hora e meia, duas horas, pra estudar à tarde, mas eu realmente estudo à noite, principalmente um dia antes da prova. Eu pretendo fazer engenharia da computação, uma federal, estadual, uma faculdade pública. Eu separo cerca de duas horas no dia para revisar a matéria do dia e quando é dois dias antes, um dia antes, eu foco só na matéria da prova, que a gente tem prova toda sexta-feira. Então, quarta, quinta, eu separo mais uma hora para estudar somente com a matéria da prova. Junto com essa temporada de vestibulares, surgem muitas dúvidas e o professor Gabriel Capucho dá algumas dicas e fala melhor sobre esse assunto para quem quer mandar bem. O conselho que a gente dá para esses alunos que estão na luta do vestibular é sempre manter a calma e confiar em si mesmo. Toda a preparação é justa e necessária para a realização de uma boa prova. Quando você tem confiança no trabalho que você realiza durante o ano, tudo fica mais fácil. Além de tudo, pensar que não é o ponto final, e sim uma continuação. Então, sempre bom estar bem preparado e bem tranquilo para a realização de uma boa prova. Acho que isso é fundamental. A pressão e a ansiedade permanecem para os alunos dessa sala. Mas, apesar disso, quando se fala em vestibular, eles estão confiantes que terão o melhor resultado. E por falar em ambiente escolar, o Brasil viveu logo nos primeiros meses do ano duas tragédias envolvendo crianças e adolescentes, com um ataque em uma escola em São Paulo e outro numa creche em Blumenau, Santa Catarina. Para falar mais sobre esse tema, temos aqui no estúdio a psicóloga educacional e psicopedagoga Nereida Mendes de França. Boa noite, Nereida. Boa noite. Bom, para começar, falando sobre esse assunto, eu gostaria que você falasse, numa visão psicológica, quais os danos psicológicos que podem ter sido causados nessas crianças e também nas famílias? Então, num primeiro momento, o primeiro sentimento que veio foi de medo, pavor, terror. E nós pensamos inicialmente assim, qual é o primeiro ambiente que acolhe essa criança? É a família. Saindo da instituição família, nós percebemos agora que a escola, que além de ser a detentora do saber, que promove a educação, que transmite os conteúdos pedagógicos, é lá que as relações... Através desses ataques, nós percebemos casos de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico e percebemos a urgência e a emergência de se trabalhar a questão da saúde emocional dos nossos alunos. Se a gente for fazer aí um parâmetro, nós percebemos que na pandemia nós vivemos um tempo de isolamento, onde nós tivemos que entrar em contato com as nossas emoções. Então, nós precisamos ouvir essas crianças e adolescentes em relação àquilo que eles percebem a respeito desses ataques. Quais os principais fatores que levam a acontecer casos como esses nessa tragédia? Uma das primeiras coisas é a questão até mesmo de não se acreditar, na verdade, qual é o significado da escola para este aluno? O que significa a escola? É a desvalorização, muitas vezes, da escola, a desvalorização da pessoa enquanto ser humano e, principalmente, também vem outra questão que já vem desde a época da pandemia, a questão da desestrutura familiar. E nós percebemos que, desde os tempos de pandemia, que se aumentaram os casos de violência doméstica. Por quê? Porque as pessoas viviam ao lado das outras, as pessoas não conviviam. Conviver exige muito mais do que você apenas estar ao lado da pessoa todos os dias, mas, assim, aceitar as diferenças, trabalhar a relação família. Então, nós percebemos que nós precisamos promover uma cultura da paz, da não violência. E, assim, nós propomos ações dentro das escolas que desenvolvam projetos para que se trabalhem essas ações. Exatamente isso que é, né? Para encerrar, assim, eu queria que você falasse, assim, quais as medidas necessárias da escola, né? Deve tomar, né? Diante disso, garantindo a segurança física e também mental das crianças e das famílias também, né? Então, primeiramente, se diz que a escola não substitui a família e nem a família substitui a escola. Elas são parceiras. Isso já em termos de pandemia e isso ficou muito claro para nós. Em termos de segurança física mesmo, em todas as escolas do município de Aparecida, nós temos a presença da Guarda Municipal garantindo a segurança dessas crianças, câmeras que filmam todas as ações e um olhar mais atento quanto a essa questão da segurança. Quanto à entrada de pessoas diferentes em qualquer departamento, numa escola, que ela se identifique já na entrada da escola. Em relação às questões emocionais, quais são as ações da escola? Ela tem que promover debates, promover momentos de escuta e que essas crianças e adolescentes possam colocar as suas emoções e sentimentos para fora, ou seja, se falar sobre o assunto, acolher e principalmente ter uma escuta, a gente fala, uma escuta que ela seja verdadeira. O que é isso? Não é aquela escuta que a pessoa fala, mas que você acolhe no momento em que você deixa com que essa pessoa coloque os sentimentos e procurar compreender o que ela está sentindo naquele momento. É trabalhar mesmo a questão da saúde emocional dos nossos alunos, que é tão importante não somente para os nossos alunos, como para os profissionais da educação. Excelente, muito obrigado pela participação. Neneiro, uma boa noite para você. Boa noite. A cidade de Cruzeiro planeja a construção de um hospital regional na cidade. Paulo Victor traz as informações sobre o assunto. Boa noite, Paulo. Olá, boa noite a você e a todos que acompanham o TJ Unifaté. O hospital regional localizado no município de Cruzeiro, interior de São Paulo, foi estrategicamente pensado para atender toda a população do Vale Histórico e Circuito da Fé, favorecendo municípios como Silveiras, Bananal e Queluz e outras cidades da região. Anunciado desde maio de 2021 pelo governador estadual João Doria, as obras já se iniciaram, tendo o prazo de 24 meses para sua conclusão, em um custo total de R$ 150 milhões. Serão 200 leitos, 170 destinados às clínicas e 30 para unidades intensivas de tratamento. De acordo com as autoridades, serão oferecidos atendimentos como ortopedia, neurologia e hemodiálise. A unidade contará com oito andares e um heliponto, e será erguido no terreno Rodovia, Nesrala Rubês, no bairro Vila Juvenal, próximas às emediações da exposição de Cruzeiro. Vale ressaltar também que as obras seguem a passos largos, tendo a conclusão praticamente 100% da fundação da obra. Voltamos com vocês aí do estúdio. Obrigada, Paulo. Nesta semana, o presidente Lula disse em fórum na ONU que atos fascistas são imperdoáveis. Em declaração, ele citou o caso do jogador brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, que vem sofrendo diversos ataques racistas de torcedores na Espanha. O governo brasileiro cobriu medidas de punição das autoridades espanholas e esportivas para evitar que novos atos aconteçam. A ministra da Igualdade Racial, Anneli Franco, disse que o governo brasileiro buscará atuar como líder global no combate ao racismo. O Centro Universitário Tereza Dávila está desenvolvendo, junto dos cursos de enfermagem, farmácia, estética e cosmética, um projeto inserido no Centro Tecnológico da instituição, que é a Clínica Escola Irmã Irene. A Clínica Escola é especializada em estomoterapia e está sendo reformada em um novo endereço. E hoje estamos aqui na Instituição de Ensino Unipatéia, localizada na cidade de Lorena, estado de São Paulo, para poder falar um pouco mais e mostrar também sobre a Clínica Escola, que é a única clínica escola do país que é especializada em estomoterapia. A Clínica Escola, ela é um projeto de 20 anos, né? Ela vai fazer 20 anos agora, esse ano. E ela veio de ambulatório de enfermagem, aí voltou para o Espaço de Saúde, e que parou, como tudo parou, no período de pandemia, e com o retorno das atividades pós-pandêmicas, o Espaço de Saúde teve que se modernizar. E o que nós tínhamos na época não atenderia o que as exigências da vigilância sanitária pede. Então, a gente já queríamos fazer uma mudança de estrutura, né? A gente resolveu dar um passo além, transformando ela em Clínica Escola. As pessoas podem contribuir com a Clínica Escola disponibilizando seus serviços voluntários, voluntários, seja nas práticas integrativas, e também através, nós temos um PIC solidário, onde a gente adota o paciente através dessa contribuição. É muito importante essa contribuição, porque hoje o Unicaté absorve todo esse valor. E é fundamental para que essas pessoas consigam um atendimento, possam ser atendidas, disponibilizar essa ajuda financeira mesmo. A construção da clínica está sendo através dos conceitos de automoção e sustentabilidade, incluindo um espaço para plantação de ervas medicinais para uso em pacientes e sala para aulas práticas dos alunos de enfermagem, estética de cosméticos, biologia e farmácia. A Clínica Escola também contará com o auxílio da população. A Unifateia também realiza, no próximo dia 7 de junho, a Feira de Startups. Gea Mota esteve na faculdade e conversou sobre a realização deste evento. Boa noite, eu sou o Gea Mota, estou aqui hoje com o Pedro Weitani, e hoje ele vai falar um pouco sobre o evento Startups para a gente. Então, Pedro, qual o intuito da faculdade de criar esse evento? Acho que principalmente fomentar a criação de novas ideias, novos produtos, e o espírito empreendedor nos alunos, né? Esse é o foco da feira, da mostra Startups. E quais são as suas expectativas em relação a esse evento que vai acontecer aqui na faculdade? Acho que principalmente oportunizar os alunos, né? Parcerias, network, de repente um estágio, né? Uma oportunidade de um primeiro emprego com os empresários que estarão aqui participando. E também a ligação com o parque tecnológico, mostrar essa força que é a parceria da faculdade com o parque tecnológico. E como o professor enxerga esse aspecto formativo do que o evento vai proporcionar para os alunos? Acho muito importante para a formação integral deles, principalmente porque o projeto integrador que está por trás da mostra Startups, ele oferece não só a teoria, como a prática, que é o que eles vão vivenciar agora, né? Vai ser importante para eles pensarem como é ser dono do próprio negócio, de repente abrir uma produtora, de repente abrir uma agência, mas também para eles experimentarem em outras áreas de interesse, né? Também outras habilidades e fazer uma descoberta nesse mundo empreendedor. Então é isso, muito obrigado. É com você, Ana. Por hoje é só e o TJ Unifateia fica por aqui. Boa noite e até mais! Boa noite e até mais!